E a derrota para o Santos com o erro do auxiliar no segundo gol do Corinthians ainda é assunto entre os jogadores do timão, agora é virar a página e pensar no clássico contra o São Paulo. O zagueiro Paulo André concordou com a punição imposta pela CBF ao bandeirinha Emerson Augusto de Carvalho, que não viu três impedimentos no mesmo lance. O erro foi grotesco, foram três erros consecutivos, num lance capital e acho que é justo que ele saia um pouco, que ele se recicle, que ele melhore, para quem sabe um dia ele possa voltar. Para o defensor do timão, o jeito é esfriar a cabeça, esquecer a arbitragem do jogo passado e pensar no próximo clássico com o São Paulo neste domingo. A partir do momento que o Juiz Apito é um novo jogo, são outros atletas, muitas vezes a formação mudou, a tática mudou, eu acho que o nosso estilo aguerrido, nosso estilo de marcação, muitas vezes acaba encaixando e nos sendo favorável contra o São Paulo. Mas domingo as vitórias que nós tivemos recentemente não vão nos ajudar em nada. No CT do Corinthians, os reservas treinaram com bola, enquanto os titulares correram em volta do gramado. Para a partida contra o tricolor paulista, a Tite vai ter à disposição o lateral direito Alessandro, o zagueiro Chicão e o atacante Emerson. É só aguardar. E depois de um primeiro tempo sonolento, o São Paulo acorda na etapa final, vence Bahia por 2 a 0 e avança a próxima fase da Sul-Americana. O São Paulo acordou no segundo tempo e definiu a classificação. 19 minutos, vire José São Paulo, põe fora da área, se chute para Marcelino, 1 a 0. 5 minutos depois, boa jogada de Osvaldo pela direita, ele passou para Maicon que deu números finais da partida, 2 a 0. São do Mancini que não chegou, Maicon se apresentou, conseguiu o domínio, um toque sutil. Na coletiva, o técnico São Paulino comentou a desatenção na primeira etapa. Entramos um pouco desconcentrados, embora a gente não tenha corrido riscos também, mas em alguns momentos desenhou algumas jogadas para contra-ataque do adversário e só não finalizou porque tanto o Tolói, a linha de 4 trabalhou muito bem, principalmente ali o Tolói, o Rodolfo e o Paulo, com o Cortez. Então a gente não teve, não correu nenhum risco. Ney Franco aproveitou também para falar sobre a possível chegada de Paulo Henrique Ganso. É o tipo de jogador que eu acho que não precisa nem consulta para o treinador, pela qualidade técnica desse jogador. Tomara que ele já esteja aqui domingo para jogar contra o Corinthians. É isso aí, missão difícil, mas nada impossível. O Botafogo precisa vencer por três gols de diferença para se classificar nas oitavas de final, caso ganhe por 2 a 0. A decisão vai para os pênaltis. Esse título o Fogão não tem. Uma competição que leva o campeão a Libertadores 2013. E apesar de estar em desvantagem, perdeu a primeira partida por 2 a 0. Osvaldo deve escalar três zagueiros. Briner, Antônio Carlos e Fábio Ferreira. Do meio para frente, força máxima com Renato, Andrazinho, Sidorff e Lodeiro. Mas o técnico avisou. A equipe vai jogar conforme o andamento do jogo. Se nós quisermos conseguirmos fazer um gol, é claro que nós vamos ter mais tranquilidade. Mas eu estou preparado, e já os preparei em outras situações, para a situação emergencial. Se nós não tivermos conseguido fazer o gol, a gente tentar forçar uma barra, fugindo da nossa característica, que todavia teria sido ineficaz até um dado momento do jogo. Quem passar, enfrenta na próxima fase o vencedor do duelo entre milionários da Colômbia e Guarani do Paraguai. É, e olha só. Hoje no Engenhão, o Palmeiras enfrenta o Botafogo pela Copa Sul-Americana, com vantagem de dois gols construídos no jogo de ida. O Verdão pode até perder com um gol de diferença para garantir a vaga na segunda fase do campeonato. O que o Verdão não contava são com os 12 desfalques no time. A última baixa confirmada foi do meio a Valdívia, que está com dores na coxa esquerda. Mas com a vaga nas oitavas de final bem próxima, o elenco quer mesmo se classificar. Quero ser campeão. Tenho certeza que a maioria também quer. A gente sabe que vai ficar bem puxado mais para frente, quando começarem as semanas de folga mais frequentes no Campeonato Brasileiro. E se a gente der sequência na Sul-Americana, a gente vai continuar jogando e viajando, que é mais desgastante. Mas acho que a gente tem total competência e tem uma comissão técnica das melhores do mundo, com o Felipão, o Murtoso, o Carlão, o Anselmo, o Magu, o Zogaib, a Alessandra. Para todo mundo para recuperar os jogadores, acho que isso não vai ser problema. Para o duelo, Felipão contará com o time remendado. Apenas 16 jogadores foram relacionados. Duas formações foram testadas no treino de terça-feira. Mas a tendência é que entre em campo com uma equipe mais experiente, contando com a dupla de ataque, Obina e Barcos. É, e veja daqui a pouco pequenos craques em campo. Mais de 70 equipes confirmadas para a competição de beat soccer. E ainda, na Copa Manauara de Taekwondo, atletas se preparam para nocautear e subir ao pódio. Você não sai do intervalo, é bem rapidinho. Eu volto já.